Uma reclamação constante dos pacientes que fazem quimioterapia para qualquer tipo de câncer, para vários tipos de câncer, é um problema chamado neuropatia periférica. O que acontece? Com determinados tipos de quimioterápicos, ocorre fraqueza e dormência das mãos e dos pés principalmente. Então, este é um sintoma progressivo que acontece muitas vezes, principalmente em pessoas que têm maior sensibilidade. E quais são essas pessoas que têm maior sensibilidade? Principalmente as pessoas que têm algum distúrbio nutricional. Algum déficit de vitaminas e tudo isso pode ser feito. O tratamento da neuropatia periférica é importante para melhorar a qualidade de vida. Pode ser feito baseado em alguns suplementos. Então, se você tem em vigência do tratamento quimioterápico para qualquer tipo de câncer, sintomas como dormência, como formigamento nas mãos e nos pés principalmente, deixe claro para o seu médico que está te incomodando para que ele possa te auxiliar em uma solução para esse problema. Não fique com isso sem reclamar, para que você não fique com essa perda de qualidade durante o tratamento quimioterápico. Porque o tratamento quimioterápico, a gente sabe, tem muito desconforto. Então, esse muitas vezes pode ser evitado com uma suplementação adequada.